Olá Olá seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal antes do vídeo começar já não se esqueçam de passar as minhas canais sociais no Instagram no Tik Tok vocês sabem que normalmente eu posto coisas por lá então para vocês não perderem vocês que passem me sigam também e aproveitem também subscrevam o canal caso vocês ainda não sejam subscritos porque é super importante e ativem também o sininho para não perderem nenhuma notificação e já podem deixar também alguma coisa nos comentários algum vídeo vocês querem que eu traga e isso e também já deixe o seu like porque não é vocês podem se esquecer é supostamente para ser a retina da manhã eu acabei de acordar como vocês podem ver eu não fiz nada nem sequer me pintei o meu cabelo então é a realidade aqui para vocês o que eu vou fazer e eu já tenho aqui um montinho de gatos porque sai à rua a primeira coisa que eu faço é vi deitar a ração aos gatinhos porque né eles querem comer eles querendo comer é assim até eu mas primeiro vou deitar a ração a eles então depois eu vou comer e a seguir vou tratar a minha cara porque eu tenho Tik Toks para fazer porque YouTube assim eu assim porque tenho um vídeo por ter e normalmente após dois porque já não tenho mais gravados e preciso gravar e esqueçam eu tento de gravar eles eles literalmente me viram as costas só querem comer e não querem saber também para nada a primeira coisa mais normal que as pessoas comem de manhã cereais não os meus cereais ok acho que eu não poderia comer cereais mais normais que este tem fã daqueles de chocolate e se não consigo já gostei imenso agora só consigo mexer assim que não tem assim muito muito sabor contem uma coisa vocês metem o leite primeiro aos cereais primeiro eu meto o cereais primeiro por isso é que tem muita gente que mete o leite primeiro agora também vou falar vocês comigo lavar os meus dentes vocês sabiam que não é aconselhável lavar os dentes logo de seguida que acabam de comer eu não disse a verdade mas eu vi que foi um dentista que falou não se quer fui eu que vou mas eu vi que é aconselhável superar uns 10 20 minutos para lavar os dentes para não terá alguma coisa erosão não sei do que é alguma coisa disso e não tenho eu acho que eu espero mas eu não tenho a ciência de esperar a casa eu ainda vou preparar as coisas porque se deve dar uns 10 minutos ainda de espera vou lavar minha cara também eu acho que vou fazer alguma coisa a cara uma mini esfugiação porque vejam estão a ver como é a minha cara tá isso é quando eu uso a tem aqui o gato chano a arruir-me o suporte eu vou saber olha 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 fibre mas ele ele já está rabugia Вот um garante com a gente eu não sei o que é mas ta rabugia como é que neles mas talvez ele fica os bruNs o smoothie mal devem entrar mas pode ver mas ele está rabugia corrigia costa obvio esta é tudo que esse custo muando vem a ver такого vc faith olhaΓ eu estou trazendo vc enfim vou fazer uma mini underestimação porque é por por causa que eu uso mascara e as vezes eu logo com um pouquinho de base porque não é quando por exemplo eu sei mas vou gravar Tik Toks antes e um pouco maquina um pouco e depois aqui eu vou por isso e vocês já sabem que a máscara faz calor e põe a vossa cara assim aliado está amarela mas vai ficar assim porque é a luz daqui e eu pus ali uma sinota para a janela para não entrar está fazendo bem que não importa para não entrar muito a luz não fica meio desfocado vocês vão ver isto ainda me assai um reflexo da janela. Enfim, vou começar por lá para os meus dentes e levar a minha cara e a seguir fazer calhos para a minha penteada porque o meu cabelo nem sequer faz chocas, ainda está e por acaso fica bem liso para deixar de mim sem isto e eu coloco o silvestre para fazer as coisas porque não é com o cabelo porque lavei meu cabelo ontem nunca é sujado já hoje porque eu não lavo o cabelo todos os dias nem sequer aconselhava a lavar todos os dias. Normalmente para lavar a cara eu já moro e a minha cara já é de sabão puro e moro isto e também já coloco sabão neste tamanho e assim fica o maior sabão para ter certeza porque as vezes pode não deitar o sabão ou não está direto. É fantástico para usar a maquiagem que é mais porque ele retira a maquiagem. Normalmente os olhos já porque as vezes pode ficar com esta maquiagem do outro dia eu aproveito e já uso também de manhã. afinal ela não evite tampar da janela mas acabou já está a melhor ser. Então eu já lavei a minha cara, ela já está super soal mas eu vou fazer aquela exfoliação porque a minha cara está precisando de meditação ao outro género. Então eu vou fazer aqui de volta outra vez já entrei isto mas já vou colocar outro vídeo não sei porque eu ainda tenho. Enfim vou passar isto aqui é um exfoliante que tem a olivella estou a ouvir. pois também existe um coco aqui não sei se existe coco. pelo menos não se quero laio. Ah sim tem! Ah! Ah! Está aqui coco no... Ah! Está escrito água de coco e também a lua inverno. Estou aqui. Vou dar mais um pedaço vou deixar secar e a seguir vou limpar a minha cara e já volto aqui para vocês. porque senão eu vou várias outras vezes para a casa de banho. Isso é mesmo uau! Gente eu já tinha tirado a coisa só que comecei assim meio que a maquiar e tinha me esquecido do vídeo. Mas uma coisa que eu fiz foi passar um cremezinho tipo de pele para ela poder receber a maquiagem. Vocês sabem para a cara não apanhar este tipo de alergia porque se não passasse nenhum crema estava para proteger a pele a minha cara estava... Eu pergunto muitas vezes da maquiagem nunca quase nunca faço nada demais. Vou fazer alguma coisa errada. Desculpa mas é que eu... Dois tempos para cá eu já não... Já não... Já não me influencia tanto a maquiagem. Antes eu gostava muito e via muitos vídeos sobre ela. Sobre a maquiagem neste caso. Só que agora já não tanto. Então só dá muito o que eu faço porque... Já... E já agora eu não uso corretivo porque eu não gosto... Não gosto também da Tangle, ok? Mas nem importa. Eu não gosto com a maquiagem muito carregada. Já gostei. Já gostei. Agora eu já nem gosto tanto. É mesmo só para compactar aqui a pele. Vocês podem ver como fica a pele. Fica bem tipo... Nem parece que eu já tinha a base porque eu não quero exagerar na base. Vou ver. Vai deixar a cara tipo... Há muita gente que faz os olhos primeiros. Mas enfim. Ele por acaso já estava tipo... Já fiz ali um furo. Mas ele deixa a minha cara mal. Estão a ver. Vocês têm aquele pó... Eu não sei se isto é pó transgócio. Vocês têm aquele pó... Que é mais branco. Vocês têm de deixar isto para espalhar. Eu não. Eu já estou espalhando. Vem. A minha ordem de maquiagem é como eu fiz. É como eu faço e sempre fiz. Eu não tenho isto daqui. É tipo umas bolinhas. Estão a ver. É tipo para deixar aqui que é tipo um blush. Mas eu aproveito. Aproveito esta esponja. E deixo assim. Só para ficar com uma corzinha. Estão a ver. Porque dá branco. Mesmo com um pincel e espalho. Por sinal. Parece que vem uma chinelada na cara também. Os meus olhos. Porque eu nem sequer faço nada demais. Eu não tenho paciência. Deve-me mostrar. Vou usar. Como eu ainda nem sequer decidi qual era a roupa que eu ia usar hoje. Vou usar tipo isto daqui. É tipo um castanho. E é mesmo só para marcar mais o côncavo aqui de olho. Para não ficar aqui com o olho todo branco. Mas ele tipo nem sequer faz nada demais. Estão a ver. E combina super bem com as roupas. Um pequeno iluminador. Ele nem sequer ilumina assim tanto. Mas ilumina ainda. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho o. O pincel por aí. E esse que eu trouxe. O remel. Eu tenho. Eu acho que os maçãs. Eu acho que os maçãs. Eu acho que os maçãs. Eu tenho este também daqui. Por fim. Não. Aqui ainda falta o batom. Tenho este daqui. Mas ele já não te sai supostamente. É mesmo para pentear só as minhas pestanas. Por exemplo. Quando eu passo o remel. Ali ficam as pestanas todas juntas. Eu odeio. Também. Quando ficam todas pregadas. Sabem. Eu gosto disso. Estas são as minhas eras estranhas. Agora. Quero sair da paciência. Hummm. É mesmo deste remel. Porque olha. Com poucas camadas. Ele já fica com as pestanas assim. Bem levantadas. Então se alguém quiser comprar. Eu aqueço. Acho que é dado. Se não me engano. Eu adoro. Eu vou passar o fixador de maquiagem. Porque. Vocês já sabem. Uma pessoa. Que eu gravando tiktok. Gravando vídeo. A pessoa vai ficando sem maquiagem. Estou a perceber então. Eu vou passar um labelzinho. Porque. Para hidratá-los. Está aqui o. Ah não. Eu quero dizer que isto não sai. Ah já. Está. Eu ainda estou aqui de pijama. Tenho de trocar a roupa. Mas ainda não sei. Qual vou pôr. O meu pijama maravilhoso. Lindo lá. Do maker. Acho que é do maker. Acho que é do maker. É do maker. Eu vi. Minha pescada hoje. E já. Aparece aqui prontinha. Já que a roupa. Caram. Já lutei. Coloquei. As the games all. Azul. Né. E os shorts. Brancos. E coloquei uns colarzinhos. Só que eu não sei se eu ainda vou usá-lo. Eu acho que eu não gostei muito. Então acho que talvez eu vou trocar. E caso sou eu outra vez. E eu mudei. E o colar pôs uma coisinha assim mais curta. Os drinks. E já me coloquei uma pão sério. Assim. Aquilo que um dia com a roupa. Porque era um azul sem escor. Como isso. Só que não. Não. Vou alisar o meu cabelo. Vocês sabem que ele alis. Mas. Vocês conseguem ver. Que eles fazem tipo umas ondas. Ok. E as pontas não ficam assim. Para dentro. Como eu gosto. Então. Eu vou alisar. Comprar aqueles prints. Indicados mesmo. Quando vocês alisam. Comprar. É tipo um café. E abre. É boa coisa. O alisador. Acho que é assim que seja. O chapinha. É isto. Vocês nem sabem. A minha mãe está a fazer panquecas. E eu já comei cereais. Ah. Mas mesmo eu vou comer uma panqueca. Porque foge. Não sei. Sabem panqueca ou é crepe. Vocês sabem. Conseguem colocar alguma coisa dentro. É preciso. Onde é que eu posso comprar um protetor. Para o cabelo. Tipo. Para o alisador. Antes eu tinha um. Eu fui ao supermercado. E não encontro. Pelo menos não encontro no continente. Pelo menos aqui do distrito. Se me dizem. Onde é que tem. Mandarem uma foto. Algum que vocês usem. Mandem. Porque é preciso. Porque eu não sei. Mesmo. E não sei. Eu não encontro. Simples. Eu não consigo encontrar. E eu preciso. Um protetor para o cabelo. Para quando estiver alisado. Para o calor. Neste caso. Não estragar tanto o meu cabelo. Ele não é secretário. Está tão grande. Mas também. Não está tão corto. O meu cabelo sempre foi corto. Sempre cortei o meu cabelo. Nunca tive o meu cabelo grande. Eu era só deixando ele. E entretanto. Eu estava aqui. A gravar. E a minha mãe me chamou. Porque o meu crepezinho. Está feito. Estão vendo. Tem banana. E também tem. Chocolate. Ya. Enfim. Eu já comi cereais. Mas também vou comer este. E olha aquela integral. Nem parece que como assim. Não é? Mas enfim. Eu vou comer. E talvez vou finalizar o vídeo por aqui. Porque. A única coisa que agora eu vou fazer. Isto ainda de manhãzinha. Mas eu agora vou gravar. TikTok. Nas minhas redes sociais. No TikTok. No Instagram. E portanto. Lá no Instagram. Já estamos perto de 10 mil. Então vamos lá. Vai chegar. E aqui também. Já não falta muito. Para irmos incluir. Entendeu? Assim. Eu ia dizer o número. Mas eu não tenho certeza. Por isso. Eu não quero dizer. Então eu não dizia. Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.